Olá pessoal, inscrevam-se no canal e recebem os vídeos do canal 6 Mix! Harry! Potter! Diga, amigão! Diga, minha esposa, que eu amava! Eu tenho 6 milhões de reais enterrado no... Onde? Onde, amigo? NOOOOOO! Onde está o dinheiro, filho da puta? NOOOOOO! NOOOOO! Eu quero você! Eu quero você, amigo! NOOOOOO! NOOOOOOOO! Onde o meu, o meu irmão! Onde és que o meu irmão foi enuma, alas o que aconteceu?